Tá o pai, tá o filho Papai eu quero governar Diga meu filho vamos se aliar com quem Eu quero me aliar com o Ricardo Com o Ricardo você vai se dar bem Por que papai? O Ricardo já foi preso e tá solto Se tu for preso tu vai ser solto também Papai eu quero governar Diga meu filho vamos se aliar com quem Chamei o traí do veneziano Com o rei do lixo você vai se dar bem Por que papai? Veneziano pedia voto pra Lula Agora ele é Bolsonaro também Papai eu quero te copiar Com o que orgulho vamos apontar com quem Eu quero jogar nota de cinquenta Cinquenta não, mas vai chover botar de cem Por que papai? Eu em que chovei dinheiro na epitácio Só não fui preso porque era só de cem Tá o pai, tá o filho A Paraíba tá doida não, menino